O corpo de Gabriel Martins, de 39 anos, foi encontrado ontem à tarde, coberto com um pouco de terra no córrego do Boiadeiro, na zona rural da cidade de Espera Feliz. De acordo com a polícia militar, a esposa de Renato, ela tinha ido até o pelotão informando aos policiais que o homem não havia chegado ao trabalho e estava desaparecido desde as 5 horas da manhã. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi feito e as fotos de Renato foram divulgadas em grupos de mensagem a fim de conseguir alguma informação sobre o desaparecimento. No fim da tarde, os militares receberam informações de que haviam indícios de sangue na zona rural e quando chegaram até o local, encontraram o corpo de Renato. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi chamada para poder realizar os trabalhos e liberar o corpo para que os familiares fizessem o reconhecimento. Ainda segundo a PM, Renato era uma pessoa idônea e não possuía nenhum tipo de passagem. A Polícia Civil vai investigar o caso. Um policial militar que esteve ali envolvido nas ações dessa ocorrência falou mais sobre essa situação. Você vai assistir agora aqui comigo. Nós obtivemos uma denúncia de que havia um rastro de sangue no tragédia em que Renato veio por rio e que à beira da estrada tinha uma terra mexida e que provavelmente alguma coisa teria de errado ali. Nós passando, nós fomos até o local, a conexão foi e com uma testemunha nós conseguimos localizar a vítima ali enterrada em uma superfície, uma camada muito pequena de arim, muito pequena de terra. Após localizar, nós acionamos a perícia, isolamos o local. A perícia compareceu ao local e constatou que era, de fato, o senhor Renato, que ele estava em óbito e que haviam lesões. E foi-se, né? Aproximadamente duas graves lesões, próximo ao pescoço e à cabeça e outras três no braço esquerdo, além de outras lesões, pequenas lesões. Não descartamos hipóteses de um roubo, porque a outra secreta foi levada, a carteira do senhor Renato foi levada, o celular foi levado, ou possa ter confundido a vítima, já vista que a própria esposa dele e os familiares relataram que ele não tem nenhuma desavença ou qualquer dívida ou qualquer desacerto. Não há ocorrências em desfavor do senhor Renato, então nós estamos à procura de informações para reducidar o caso. A Polícia Militar conta com a sua ajuda, né? Faça uma denúncia anônima, nós preservaremos a sua identidade.